Olá, queridos, tudo bem? Estou passando aqui para convidar vocês para participarem conosco da Egrégora desta quinta-feira. Durante 30 minutos, da 1.15 a 1.45, eu e meu esposo, Wallace Lima, vamos enviar as altas frequências da reprogramação quântica celular, trabalhando aí questões físicas, emocionais, espirituais e energéticas, tanto para quem está encarnado quanto para quem está desencarnado. Então, se você sofre alguma dessas questões, ou tem entes queridos que já partiram, ou animais, pets, ou se você já perdeu bebê, ou sofreu abortos, você pode sim colocar o nome dessas pessoas, onde a gente vai trabalhar a elevação da consciência. E nessa semana, temos dois bônus especiais. Eu ofereço 20% de desconto para todo mundo que queira fazer um atendimento completo de mesa radiônica comigo, e todos que participaram da Egrégora vão ganhar uma placa radiestésica, onde você seleciona o assunto a ser trabalhado, como, por exemplo, a ativação de processos judiciais que sejam parados, como, por exemplo, uma aluna nossa que queria se aposentar e não conseguir, depois da placa ela conseguiu, ou várias pessoas que já conseguiram vender terrenos, pontos comerciais e casas que estavam parados ali, e depois da placa conseguiram. Ou você pode limpar a sua casa, ativar a prosperidade, harmonizar relacionamentos, relacionamentos, alianças chakras, enfim, você seleciona o assunto e a gente trabalha. Então, a gente espera vocês. Escreva a Egrégora ou clique aqui no link que vai aparecer.